O jogo que aconteceu no estádio Aloysio Ferreira em Porto Velho. Reuniu amigos e amantes do futebol, os jogadores Túlio Maravilha e Djalminha, que jogaram na seleção brasileira e passaram por vários clubes durante suas trajetórias no futebol, estiveram em Porto Velho pela primeira vez e participaram do jogo. Estou muito feliz de estar aqui em Porto Velho e agradecer o convite e vai ser um sucesso esse segundo desafio, ao lado do nosso amigo Cracaço de Djalminha, que vai apresentar mais ainda o espetáculo e a causa melhor, que é os alimentos não perecíveis. Tenho certeza que a torcida vai, a gente já convocou todas as torcidas do Botafogo, Palmeiras, Corinthians. O importante não é o clube, sim a causa. Então, estou muito feliz de estar aqui e com certeza vai ser um sucesso esse segundo desafio. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui pela primeira vez participando, principalmente de uma causa social, que a gente tem esse dever por sermos pessoas públicas e poder ajudar dessa maneira de estar aqui comparecendo, de levar o público ao estádio para ver o nosso futebol, que já não é o diante. Mas alguma coisa acho que o público pode relembrar, né? Então acho que é muito legal e importante a causa. E lá dentro do campo a gente vai sempre procurar daquele espetáculo que a gente sempre deu nos campos. Não tem o preparo físico, mas a parte técnica a gente nunca esquece. Todo o alimento arrecadado durante o jogo será levado para famílias carentes de Porto Velho. Nada melhor do que a gente, além de poder trazer entretenimento e um evento diferente para a população aqui, aliado à questão social que a gente pode agregar também e ajudar quem a gente pode. Então, o ingresso foi R$ 20,00 e mais um quilo de alimento. A gente arrecadou uma quantidade muito grande de alimento que a gente agora vai separar e para poder destinar para as famílias que a gente identificar que possam receber. Segui TV